gente tudo bem com vocês espero que sim eu sou a luciana silva hoje vim fazer um vídeo aqui falando sobre a suculenta e teia de aranha é uma planta linda de fácil cultivo você que é inscrito no meu canal muito obrigada que deus abençoe todos vocês você que não inscrito se inscreva deixe seu like seu comentário e que deus abençoe espero que vocês assistem o vídeo até o final olha só como aquela tá linda toda florida gente ela fica florida só na parte da manhã é uma flor linda teia de aranha conhece ela aqui como teia de aranha veludo branco olha só tá muito linda toda florida ela é uma suculenta gente por ser uma suculenta é uma planta que não gosta de ser encharcada porém agora ela tá na chuva tá tomando bastante chuva mas é o substrato dela é um substrato bem drenado e aí não encharca tá bom ela eu gosto de deixar ela no local aqui que pega muita claridade um pouco de sombra e também um pouquinho de sol mas o sol que eu deixo ela bem pouco tá não ela não gosta de muito sol não mas tem que ter um pouquinho de sol para ela florir e a rega dela tem que ser moderada por ser uma suculenta né a maioria da suculenta não gosta de encharcamento de bastante água então aí você tem que você tá tendo muito cuidado é na rega dela assim quando substrato você perceber que o substrato dela estiver bem tiver seco aí você pode tá regando tá bom e ela tem essa cobertura aqui ó branca tá vendo a veludada que é também para proteger aí as folhinhas dela é uma maravilha Deus é maravilhoso né tanta coisa linda que Deus nos deixou né olha só espero que vocês tenham gostado do vídeo se tiver alguma dúvida só deixar nos comentários que estarei respondendo com o maior prazer até o próximo vídeo que Deus abençoe todos vocês e aí e aí Obrigado.